Eu tô na vida que pedi a Deus Eu tô na vida que o homem sonhou Eu tô na vida que pedi a Deus Obrigado, nosso Senhor Eu tô na vida que pedi a Deus Eu tô na vida que o homem sonhou Eu tô na vida que pedi a Deus Obrigado, nosso Senhor Vejo beleza em tudo que há No brilho das estrelas No céu, no sol, no ar Nas águas cristalinas Nas crianças a brincar O verde da mata atlântica O verde da mata atlântica O verde da mata atlântica Eu me pego a imaginar Com tanta dificuldade A vida tem que continuar Com tanta dificuldade O verde da mata atlântica O verde da mata atlântica O verde da mata atlântica Eu tô na vida que o homem sonhou Eu tô na vida que pedi a Deus Obrigado, nosso Senhor Eu tô na vida que pedi a Deus Eu tô na vida que pedi a Deus O verde da mata atlântica Eu tô na vida que pedi a Deus 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 O canto dos passarinhos, as crianças podem ficar O verde da banda branca, chuada no pé do mar Toda a vida que pedi a Deus, toda a vida que o homem saiu Toda a vida que pedi a Deus Obrigado, nosso Senhor Obrigado, nosso Senhor